Bacon é de longe um dos ingredientes mais usados nos hambúrgueres. Existem algumas formas de fazer e também de harmonizar ele dentro do seu sanduíche. Uma coisa muito importante caso você queira deixar ele crocante é fazer em temperatura baixa. Dá pra fazer ele na chape e deixar bem crocante, é só não deixar a chape estralando, ela tem que estar baixinha e dourando aos poucos. Conforme a gordura vai derretendo ela vai secando e ficando crocante. Um preparo bastante polêmico que eu não gosto muito é a geleia de bacon. Porém eu gosto muito de misturar o bacon com outras coisas, já que o bacon ele tem o defumado, ele é salgadinho e combina bastante com outros tipos de geleia. Mas eu não faria geleia de bacon. Infelizmente ele não é um insumo tão barato, mas sempre que você colocar no seu burger pode ter certeza que esse burger vai ser bem procurado. Tanto que eu falei que na minha antiga hamburgueria um X salada bacon foi um dos hambúrgueres mais vendidos de sempre. Deixe aí nos comentários qual o seu bacon favorito. Valeu, falou e é nóis, tamo junto.